Que é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal, se inscreva, compartilha, deixe seu like Novamente testando desempenho em jogos durais em 3, 2 e 200G Como se trata da primeira APU, esses resultados e desempenhos obtidos servem uma referência para as demais O jogo de hoje que lhes trago é desenvolvido pela Avalanche Studios, publicado pela Square Enix Que é o Just Cause 2, lançado em 2010, na época para PS3, 360 e PC Um jogo aí da geração passada, do meio para o final da geração passada Esse Just Cause que foi o jogo que realmente consolidou a franquia, essa franquia Que é uma franquia que muitos realmente gostam, é estilo GTA, onde a gente tem a liberdade para explodir de tudo Bom, a gente vai rodar esse jogo nas suas configurações máximas, no caso ele é o alto, com todos os filtros no máximo Água, vão deixar mesmo no muito alto, objetos no muito alto, tudo quanto é filtro ativado Alto reflexo de sombras, o SAO no alto, tudo o que você imaginar ativado no alto em 1080p Tá bom? E vamos ver o que vai dar Bom, tá aí pessoal, então a gente tá testando, começamos de 30 a 40 quadros Eu tô sentindo o jogo um pouquinho pesado, ali ameaça fazer uns 29, 31, tá vendo? Ele tá meio pesado, ele tá assim, no limite ali do hardware Você sente realmente o hardware ali quase no seu extremo, né? Mas também lembrando que tá no ultra, ele tá com tudo quanto é filtro ativado Eu vou deixar também a tradução da Tribogamer pra vocês aí na descrição Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou dar uma mexida no preset pra ver se eu consigo aliviar um pouquinho o jogo Eu tô achando ele muito próximo dos 30, sem nenhuma margem Bom, nas opções, o que a gente vai tentar fazer aqui? Eu vou tentar desativar algumas coisas Como reflexo, alto de sombras, partículas, o que eu faço aí? Decalques, partículas suaves também eu vou desativar, ponto de luz especular também eu vou desativar É, eu vou deixar a oclusão de ambiente, eu vou desativar ali aquelas configurações Eu vou deixar só a oclusão pra ver se a gente vai ter muito impacto E tá aí, praticamente nenhum impacto, cara, a gente tá fazendo o que basicamente a gente tava fazendo Agora parece, a princípio, que ele tá ficando mais a 35 do que a 30 A gente chegou a fazer 28, 29 relâmpago, né? Forçando pros 30 Agora parece que, com essas mexidas, a gente ganhou ali uns 5 a 10 FPS ali, depende do momento Mas, no geral, a gente ganhou uns 5 quadros Tô apanhando pra usar o gancho, como vocês estão observando É... mas 1080 realmente eu tô achando meio pesado Eu acho que a gente vai ser mais feliz com 900p ou até meio se bobear o 720, é o que a gente vai testar E esse tipo de jogo também, ele foi desenvolvido e pensado em 720p Esse jogo... um jogo pesado na geração passada Então, assim, vocês jogarem ele em 900 ou em 720p não é o fim da picada, né? É a resolução nativa dele é 720p, então é de boa Ele, em 1080, ele faz uma espécie de um upscale Mas ele tá fazendo... eu não tô achando agora tão pesado Ele tá até fazendo uns 40 a relâmpago em alguns momentos, ó Mas é realmente a média que ele faz uns 35, tá? Ele tem umas quedas e não tá dando stuttering Tá até interessante, assim, a questão da jogabilidade Até que tá razoável, cara Eu não faria que tá ruim não, tá? Mas eu tenho realmente as minhas dúvidas Se vale a pena jogar Nesse 1080p ou se vale a pena a gente passar pros 900p O que a gente vai ver Porque até agora, apesar dele tá fazendo esses 40, 35 A gente não teve realmente combate, né? A gente teve um inimigo só que a gente matou muito rápido Mas esse jogo é um jogo que tem muita explosão Que tem muito inimigo, então, assim Ele pesa Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar mais uma mexida Eu vou passar a água e os objetos pro alto Eu vou manter a oclusão pra gente ver Vou passar a oclusão pro médio, tá? Eu vou dar uma aliviada geral no preset Pra gente ver se a gente consegue ali Ir mais próximo, pelo menos, dos 50 Pra gente ter uma folga no momento das explosões Eu vou conservar Eu vou passar pros 900p E tá aí, galera Ó, acima de 40 quadros Chegamos a 50, né? A gente vai ver Realmente eu quero ver se ele vai se manter mais estável, né? É, aparentemente ele Ele tá fazendo de 40, 50 Uma média de 45 quadros De sinceridade, eu esperava que a gente ia ganhar mais Pra você ver A gente baixou a oclusão pro médio A gente Desativou praticamente tudo quanto é filtro especial do jogo E manteve o restante no alto Então, praticamente, esse é um preset alto E a gente tá nos seus 45 quadros e 900p Eu esperaria aí uns 60fps, tá? Essas mexidas que a gente fez Passando a oclusão pro médio Agora, a questão de impacto de qualidade gráfica Eu percebi pouca coisa Praticamente nada, cara Praticamente não teve resultado Eu não senti o jogo mais bonito E nem mais feio, assim Ele Não teve muito impacto, pelo menos, pra mim, tá? É Bom Vou tentar explodir aquilo ali Deixa eu ver se eu consigo Eu tô ainda meio apanhando com os controles aqui Vocês vão me perdoar Mas ele tá fazendo pelo menos uns 45 Vou puxar o barril ali Ele explodiu Ó 40 quase É Quando ele explodiu Ele dá uns 40 É isso que a gente vai ter que ver Por isso que é importante A gente ter uma folga É pelo menos esses 45 quase Porque quando ele tiver muitos inimigos E muitas explosões Ele não cair tanto, né? Ele chegar pelo menos A uns 35 ali no mínimo, né? Pra você não ter nenhum prejuízo no gameplay Porque esse jogo tem um momento dele que é muito frenético É muito inimigo É muito tiro É muita explosão Então, assim É bem interessante você buscar mais próximo dos 60 Pra ele Pra você não ter problema Quando tiver oscilação de frames Quando tiver muita coisa acontecendo Aí, ó Na mão, com um, dois inimigos Ele vai fazer até 60 Você viu o relâmpago? 50 Ele tá O frame time, apesar de oscilar muito Ele não tá dando stutter e nem spike Tem mais inimigos agora na tela Ele tá segurando, engraçado Como parece, mais inimigos Ele até melhora o frame, né? É interessante isso Às vezes ele piorar Ele dá até uma aliviada pra gente, né? Uma coisa até gozada Mas tá aí Interessante Vou tentar explodir aqui ali Aquela estrutura ali Ela explode Pra gente ver Se a gente tá mandando aquilo ali pros ares Vai ter muito impacto Cara, eu tô muito ruim ainda Pra controlar o personagem Mas a ideia do jogo é isso É um GTA Explosivo, né? Onde você consegue explodir tudo Basicamente assim A gente Nosso protagonista é tipo um justiceiro Que luta contra um ditador E a gente tem que Destruir a organização criminosa Do cara que explora Escraviza as pessoas ao seu redor Basicamente a história do jogo é isso É um cara que Tenta fazer justiça, né? Tenta libertar o povo De uma dominação Cruel de um ditador Basicamente é isso A gente não conseguiu explodir aquela estrutura Eu vou tentar usar aquele canhão ali Pra tentar explodir, né? Mais óbvio isso Ó, explodimos 31 quadros Tá vendo? A importância de você ter uma folga Eu vou explodir o helicóptero de novo Pra gente ver Ó, explodimos É Eu realmente 31 FPS Eu recomendo vocês realmente Esses 900p Que vocês viram Que nos momentos mais críticos Ele chegou aos 30 quadros Em 1080 Com certeza ele teria caído Abaixo de 30 Então Em 1080 Mesmo você jogando aí no alto Não vai dar não, cara É melhor vocês realmente Focarem em 900p E se bobear em 720, tá? 720 eu tenho certeza Que ele consolida os 60 quadros Tá? Aí fica o critério seu Eu acho que vale até a pena Porque O jogo foi pensado em 720 Então jogar em 720 no alto Não é uma coisa absurda, né, cara? Você vai buscar próximo dos 60 Que no console fazia 30, né? Então quer dizer Não tá ruim também Tá vendo? É um jogo bem interessante A gente também vai fazer Vai trazer pra vocês Na próxima semana O Just Cause 3 Que é a continuação desse jogo Que já saiu pra nova geração Nós vamos ver realmente Como que ele vai rodar A gente já fez também O Just Cause 4, tá galera? Só lembrando pra vocês Bom, então é isso, pessoal Eu vou testar agora aqui O 720 Só pra desencargo de consciência Pra gente ver realmente Se ele vai segurar Acima dos 60 O que a gente busca É manter no mesmo Preset nesse alto, tá? Com a oclusão no médio E tá aí Aparentemente ele vai fazer Acima dos 60 Ele vai segurar os 60 Ele faz até Chega a encostar nos 80 Acima de 70 Tá vendo? Esses momentos assim Chega até a fazer 100 Mas a gente não pode considerar muito Porque O momento que você tá olhando pro céu Você tá escalando Então não tem nada acontecendo Então ele vai fazer mesmo Mas no momento do combate Ele tá segurando até uns 80 quadros Pra você ver o salto Que a gente teve De 1080 pra 900 Não foi um salto tão grande Agora de 900 pra 720 Foi um salto absurdo A gente saiu de 40, 50 quadros Pra 80, 70 quadros É muita coisa, cara Vamos colocar 60, 80 quadros Uma média de 70 aí Bem interessante Eu gostei Recomendo pra vocês Focarem nisso Vou tentar chegar naquele outro trecho ali Tá de boa Frame time Ele ganhou mais estabilidade Vocês observam ali Que a linha de frames Tá bem mais estável Ela tá bem mais fluida O jogo E o mínimo agora Que ele faz É os 60 quadros Realmente 720 É aquilo que eu suspeitava Realmente A resolução nativa dele Tem um desempenho Bem interessante mesmo E eu não vi muito ganho De qualidade gráfica Se passando pra 900 Ou 1080 não, cara Então realmente Sim Eu recomendo vocês A focarem Em 720 mesmo, cara Vocês não vão ter Muita diferença Nas outras resoluções E a questão da performance Como vocês observaram Foi brutal A diferença de desempenho Assim Uma coisa que É Não tem comparação Não tem como Entendeu E mesmo ali Que der muito ruim Ele vai fazer uns 40 FPS No momento mais crítico Então assim Qualquer ganho que a gente tem É válido Se jogar a maior parte Do tempo A 60 quadros É muito melhor Olha só pra você ver Ele tá fazendo Acima de 60 Bonito Eu vou tentar fazer um teste De explosão Pra ver se na explosão Ele segura Mas no combate Tá segurando Ele tá fazendo tranquilo Esse joguinho O que eu acho dele Eu não cheguei a zerar Não cheguei a jogar Assim É só fazer análise Na época do 360 Até comprei esse jogo Piratão Mas eu não cheguei a jogar Cara Por incrível que pareça Eu não tinha muito tempo Na época Mas assim É um jogo Que eu achei interessante Eu só não tive a oportunidade De jogar Mas vocês já viram Vocês já observaram Claramente Que a inteligência artificial Dele é meio burrinha É um jogo Mais antigo Os caras são meio Assim Kill to kill A inteligência dos caras É mais imitada Não é aquela inteligência Maravilhosa Vou tentar explodir Aquela bola ali Pra gente ver o impacto Explodimos 75 quadros Chegou nem nos 60 Mas eu acho que No sapeca O bicho pegando Vai fazer de 50 a 60 50 quadros No momento mais crítico Então é isso aí galera Fica a recomendação Pra vocês Um joguinho interessante Um joguinho que tá barato Hoje em dia E é isso aí pessoal Deus abençoe a vida de vocês Tudo de bom sempre Até a próxima Valeu